Olá! Neste vídeo, vamos falar de três sinais de que está na hora de trocar a fonte do seu notebook. O primeiro sinal, bastante comum, é a fonte esquentar demais. Quando uma fonte esquenta em excesso, provavelmente ela está trabalhando em sobrecarga. Isso significa que o notebook está exigindo mais energia do que ela é capaz de entregar. Este problema pode causar derretimento de carcaça, além da possibilidade de curto. Uma dica é evitar deixar a fonte em cima de cobertores, pois o calor será ainda maior por ela estar em cima desse tipo de superfície. O segundo sinal é o ruído. É normal sim a fonte apresentar um leve som enquanto trabalha, porém ele é quase imperceptível. Caso este ruído esteja muito alto, mais uma vez, significa que a fonte está trabalhando em sobrecarga. O terceiro sinal costuma enganar bastante. Trata-se da mensagem conectada, mas sem carregar. Quando isso acontece, é comum acreditarmos que o problema está na bateria. Porém, isso pode sim ser um problema com a fonte. Pronto! Agora você sabe mais sobre os possíveis sinais que a sua fonte dá quando está com problemas. A Brinket é especialista em fontes para notebook e possui fontes compatíveis com as principais marcas de notebook no mercado. Caso você precise trocar a sua, fale conosco. Até mais! Tchau! Tchau!